Vai ser tenação suar, igual no calmeira privê Vai ser tenação suar, igual no calmeira privê O DJ do baile me soca, foi de minha bocetinha Na onda da droga, foi de minha bocetinha Na onda da droga, foi de minha bocetinha Na onda da droga, foi de minha bocetinha Na onda da droga Na onda da droga